O seu marido, ó Quem falou? Ela ficou toda sem graça A coisa só veio se falar Ela até é Ficou toda sem graça É Aquele aqui O marido dela Ele é de Angola Ele aqui faz uns negócios dela O marido dela, sabia? É bom, sabia? O marido dela aqui fica fazendo Os negócios dela Ele vai ver o que é bom Essa vagabunda tá relaxada Sexta-feira Essa vagabunda aqui O que foi que essa vagabunda veio?